A missão do curso de Jornalismo da Universidade Positivo é formar jornalistas com abrangentes Conhecimentos Gerais e Humanísticos, Capacitação Técnica, Espírito Criativo e Empreendedor Sólidos princípios éticos e responsabilidade social que contribuam com o seu trabalho para o enriquecimento cultural, social, político e econômico da sociedade Está começando mais um Tela 1 Se você está procurando conteúdo e informação, não perca as reportagens a seguir O primeiro telejornal universitário diário em sua televisão A notícia que realmente faz a diferença para quem mora em Curitiba e região metropolitana Olá, hoje é dia 20 de maio de 2010 e está começando o Tela 1 Veja agora os destaques da edição de hoje O filósofo e ex-ministro da Educação Francesa Luc Ferri está em Curitiba Trincheira que ligará Bacacheri e Bairro Alto deixa BR 476 parcialmente interditado O Tela 1 de hoje vai falar sobre apadrinhamento afetivo Você sabe o que é isso? Essas e outras notícias você confere agora no Tela 1 A seleção brasileira chega amanhã em Curitiba A equipe liderada pelo técnico Dunga fica hospedada no CT do Clube Atlético Paranaense Os 23 jogadores, além de treinar, passarão por avaliações médicas e físicas A seleção fica em Curitiba até o dia 26 Depois parte para Brasília, onde vão fazer uma rápida visita ao presidente Lula Antes de ir para a África do Sul William, você sabia que esta foi a madrugada mais fria do ano em Curitiba? É mesmo, Luísa? Os termômetros registraram 6,7 graus Segundo o CIMEPAR, uma massa de ar frio chegou ao Paraná na terça-feira A temperatura mais baixa do estado foi de 2,7 graus Registrado em General Carneiro Mas a expectativa é que as temperaturas aumentem nos próximos dias Vamos conferir a previsão do tempo Amanhã, Curitiba tem céu com muitas nuvens O que intensifica o frio Para sexta-feira, a temperatura máxima não passa dos 13 graus E a mínima pode chegar a 9 Até o final da semana, não há expectativa para chuvas No litoral, o tempo também fica nublado As temperaturas variam entre 17 e 15 graus Começou hoje a construção da trincheira na rua Gustavo Rátima A obra ligará os bairros Bacacheri e Bairro Alto Os trabalhos estão concentrados na BR 476 e em ruas próximas A BR está parcialmente bloqueada Por isso é necessário que os motoristas fiquem atentos ao passar pela região A construção da trincheira tem um custo de aproximadamente 9 milhões de reais Cerca de 110 mil moradores serão beneficiados A Prefeitura de Curitiba não tem previsão exata para o término das obras O ex-ministro de Educação da França, Luc Ferri, está em Curitiba com a palestra Os Valores da Vida Ferri, um dos pensadores franceses mais polêmicos, é filósofa e autor do livro Bersel, Aprender a Viver Hoje pela manhã, no prédio de pós-graduação da Universidade Positivo Ferri concedeu uma entrevista coletiva Durante um pouco mais de uma hora, ele ressaltou o papel da família e do amor Na construção da sociedade contemporânea Além disso, discutiu a importância da participação dos jovens em ações sociais e humanitárias Então quando um aluno vai entrar nessas grandes universidades profissionalizantes Esse aluno verá que ele poderá ter tanto êxito No próximo bloco, o Tela 1 vai falar sobre um tema pouco conhecido, o apadrinhamento afetivo O Tela 1 vai para um breve intervalo Música 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 Música